A CIDADE NO BRASIL No meio dos Estados Unidos Você vem pra cá, você se sente completamente em casa O clima é delicioso A música é a nossa música Eu tive uma impressão maravilhosa Eu disse, oh meu Deus, por que eu não vim aqui antes? Basicamente, depois de ir ao Brasil há muito tempo e ver o que acontece Música e dança Eu percebi que nós estávamos realmente sem o conhecimento correto Eu fui ao campo os primeiros três anos Como participante, eu encontrei E a coisa completa de imersão era realmente o que era Eu não estava fazendo muito jogando Eu estava trabalhando muito tempo, mas eu encontrei Uma semana depois, de repente, essas coisas Essas provas, esse sentimento que eu não tinha captação era meio que estava dentro de mim E veio depois de estar no meio da semana Um dia e noite, basicamente A primeira coisa que me veio à cabeça foi olhar pra cima Ver aquele tronco gigante que vai até o céu Isso é muito majestoso Logo de cara eu já me impressionei com o lugar A paz, a tranquilidade que o lugar arremete a nós Grandes músicos passando para as pessoas tudo o que eles sabem fazer Isso é maravilhoso Num lugar como esse Tem um celular, sem computador Quando você se desliga do mundo por uma ou duas semanas e fica aqui respirando música brasileira Isso é incrível, né? Sempre que eu puder Eu podendo voltar Eu sempre estarei aqui Zirigidum Meu coração bate num telacu-teco Telacu-teco Zirigidum Zirigidum Meu coração bate num telacu-teco 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 Até que eu vou gostar Se de repente combinar da gente se cruzar Ora, veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de samba Encosta e descida Até que eu vou Vou gostar Se de repente combinar da gente se cruzar Ora, veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de samba Encosta e descida Vem! Pode chegar Que vai ser de balancear De bagulhar E aqui no Mocó Tem que dizer no vovó Pois é bem Tem que dar nome É bola, requebra, remexe bem Vou trabalhar pra rodar De cima e embaixo Eu quero ver Não sossego, faixa até acabar Justiça é com você Cacaracaracacá E nem eu querer me gozar E logo pra cima de moar É por isso que não tem colher de chá Nem vem na forma Se pra de sola Vai dançar É pra nunca mais você Poder falar Que dá na bola Porque na bola Você não dá Até que eu vou gostar Se de repente combinar da gente se cruzar Ora, veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de samba Bora Vem! Vem! Pode chegar Que vai ser de balancear De bagulhar E aqui no Mocó Tem que dizer no vovó Pois é bem Tem que dar nome É bola, requebra, remexe bem Vou trabalhar pra rodar De cima e embaixo Eu quero ver Não sossego, faixa até acabar Diz que isso é com você Entendeu? Querendo me gozar E logo pra cima de moar É por isso que não tem Não tem Não tem Não tem colher de chá Não tô Nem vem na cola Que você come só Ela vai dançar É pra nunca mais você Poder falar Que dá na bola Porque na bola Você não tá viu Que dá na bola Porque na bola Você não tá viu Que dá na bola Porque na bola Você não tá viu Eu saí do Brasil Cheguei aqui nos Estados Unidos Num lugar onde as pessoas viajaram horas e horas pra chegar E ficarem confinadas uma ou duas semanas ali E aprender tudo que elas podem Essa dedicação, esse empenho e essa disciplina Eu quero levar comigo E implantar em tudo que eu vier a fazer É algo muito interessante Às vezes nós estamos lá E já não damos tanta importância Ao que nós fazemos e as nossas origens Como essas pessoas estão dando É uma lição de amor São duas semanas de mergulho intenso, né? Dentro da cultura brasileira Da música, do canto, da música instrumental Da coisa dos orixás O pessoal que eu conheci Músicos que já tinham vindo pra cá O Chico Pinheiro Que é meu amigo Já tinha falado do Campo O Guinga Que é amigo que também já tinha falado Antes de vir, né? Eu ouvi falar muito bem Todo mundo falando bem Todo mundo elogiando Márcio Bahia fala muito daqui Márcio o baterista O Márcio é Pô, meu irmão Tu vai adorar o Campo E a sua cara E é bem Uma coisa assim Eu estou muito feliz também Da parceria Da nova parceria aí Que está acontecendo Do Brasil Camp Com o Choro Jás de Jericoacoara Uma coisa que só tem a acrescentar Eu diria que há cinco anos atrás Nós fomos felizes De ser apresentados A Capucho Que estava representando Algumas artistas Que nós queríamos usar para o Campo E o que uma grande parceria Que é uma grande parceria Desde então A Capucho Com o primeiro ano Com Alessandro Penesi E trouxe mais artistas Desde E não só São eles Fábulos artistas E músicos Mas são muito pessoas E nós tivemos uma grande parceria E uma grande parceria De uma grande parceria Então, se nós Temos juntos Com essa experiência Podemos multiplicar isso Em diferentes partes do planeta E mesmo no Brasil Então, estou muito seguro de que estou fazendo algo muito bom para o mundo ou para o planeta. O Guinga disse isso, né? Nós estamos redescobrindo o Brasil. O Brasil Camp contribui muito para isso. Para ajudar a gente a redescobrir o Brasil. Mesmo os brasileiros. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.